Ah, pois é. É. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Felipe, você está no Loading Séries, seu cantinho de dicas de filmes e de séries. Mas antes da gente conversar sobre a nova série do Prime Vídeo, Outros ou Dan, peço para vocês se inscreverem no canal caso vocês não sejam inscritos e curtam o vídeo para me ajudar aqui no YouTube. Também me sigam no Instagram, o link está na descrição, lá eu posto dicas de filmes e séries todos os dias, beleza? Então vamos conversar sobre a série de terror antológica, nova série do Prime Vídeo, Outros ou Dan. É um vídeo muito especial porque eu vou fazer a minha análise sem spoilers como vocês já estão acostumados, mas no final do vídeo eu vou trazer para vocês o que eu entendi do final, o final explicado, né? Mas o que eu entendi, então caso você que chegou nesse vídeo quer apenas saber o que eu entendi do final, vai para essa minutagem aqui que lá eu começo a falar com spoilers, beleza? Então vamos então conversar sobre Dan, nova série do Prime Vídeo, que é uma série antológica, isso é, essa primeira temporada tivemos uma história, na próxima temporada vamos ter uma outra história. Nessa premissa dessa primeira temporada, nós acompanhamos a família Emory, que é uma família de pessoas negras que estão se mudando do sul dos Estados Unidos para a Califórnia, porque o pai da família, o Henry, ele acabou ganhando um emprego de engenheiro. E mudando para essa nova cidade, eles vão morar num bairro, barra comunidade de pessoas brancas. E chegando no local, eles se deparam com pessoas extremamente racistas que não querem que eles vivem naquela região. Em contrapartida, ao chegarem nesta nova casa, uma das, um dos personagens, um dos integrantes dessa família, começa a presenciar alguma coisa meio estranha voltado para o sobrenatural, tá? E essa família carrega um passado obscuro que nós vamos acompanhando ao longo dos episódios, tá? Lembrando que essa primeira parte do vídeo não terá spoilers nenhum para vocês, não estragarem a experiência de vocês, mas o que eu posso já trazer para vocês é que essa série é muito impactante, pela forma que ela expõe o tema central da série, que não é sobrenatural, que não é alguma coisa de demônio, alguma coisa, nada do tipo, mas sim sobre o racismo, tá? E ela utiliza esse tema para conversar com a gente de forma escancarada e muito crua. É muito difícil acompanhar alguns episódios por conta da forma cruel que é retratado. É até mesmo retratado de forma exagerada pelo roteiro, até mesmo tem muito close-up também nas cenas mostrando as reações da família Emery pelas situações que eles estão ali envolvidos. Mas como eu disse, são situações até exageradas, mas para a gente que está assistindo, porque talvez para quem sente na pele o que aqueles personagens estão passando, talvez não seja exagerado, talvez seja daquela forma exatamente. E todo o contexto da série é uma metáfora que eu vou falar no final, na parte explicada, beleza? Como eu disse, a série desde o primeiro episódio começa com um certo flashback e começa a construir um enigma do passado dessa família, que eles carregam alguma coisa que aconteceu com eles, muito obscuro, e pouco a pouco nós vamos descobrindo o que de fato aconteceu. Aconteceu uma fatalidade, uma tragédia na família, e nós vamos descobrindo o que aconteceu. E o ponto central dessa série é isso, a forma calma de construir os personagens, mas desde o primeiro episódio já acontecem coisas, algo relacionado à casa que eles estão morando, o Henry indo para o seu serviço e sofrendo o racismo, desde lá da recepcionista até seus colegas de trabalho, seu superior, a Lucky, que é a mãe das meninas, sofre ali por ficar em casa por conta dos vizinhos extremamente racistas, a filha mais velha, ela precisa ir para a escola e também sofre com o racismo dos seus colegas de classe, e a menina mais nova, a criança, fica mais em casa com a mãe, e ela começa também a sentir algo ali dentro da residência. Novamente, como eu sempre menciono no meu perfil no Instagram, o terror é um gênero muito bom para trazer à tona temas fortes para a gente conversar com esse gênero atrelado. Então, mesmo sendo uma série de terror, mesmo acontecendo algumas coisas meio macabras na série, o que mais tememos, o que a gente fica mais desconfortável em assistir são quando os humanos, os vizinhos estão envolvidos ali, ou até mesmo as pessoas do trabalho do Henry. Atuações muito boas, boas atuações, uma história que é amarrada, a gente começa não sabendo o que está acontecendo, porque às vezes a gente pensa que, será que de fato está acontecendo isso? Será que alguma coisa aconteceu no passado dessa família e eles ficaram meio desequilibrados? Será que é alguma alucinação? Nós não sabemos. Ao longo dos episódios nós vamos entendendo, e o roteiro amarra muito bem as pontas. Cada personagem tem seu tempo para construir a sua personalidade, as suas cicatrizes. Então, é uma série com diálogos também que deixam ali um tom mais ácido para a gente debater com os temas propostos ali pelo roteiro. Então, uma belíssima série, uma excelente série que a Prime Video nos presenteou. Eu fecho os outros, ou o Dem, com a nota 10. Espero que vocês tenham gostado. Agora vai ser a parte com spoiler. Para a gente conversar sobre esse final meio doido da série, eu preciso contextualizar tudo o que aconteceu. É importante a gente também falar que a série traz cargas históricas para a série. Primeiro, essa mudança da família Emory para a Califórnia significou um momento nos Estados Unidos, na década de 50, que foi chamado de Great Immigration, que a população negra saiu do sul para ir para a Califórnia em busca de melhores condições de vida, melhores empregos. Então, aconteceu isso mesmo nos Estados Unidos. Com o decorrer dos episódios, nós entendemos o que aconteceu com a família. Um grupo, o Henry, que é o marido da Lucky, saiu com as duas filhas que nós conhecemos durante a série para ir para um cinema. E ficou na casa o Chester, que é a criancinha, o bebezinho, e a Lucky, que é a mãe da família. Só que chegou um grupo de pessoas brancas e acabou invadindo o local e assassinando de forma brutal a criança. Uma cena muito pesada, no quinto episódio. E foi por isso que acarretou do Henry aceitar esse propósito de emprego para ir lá para essa outra cidade, para ir para a Califórnia, para tentar conseguir reconstruir a sua família. Chegando no local, a família se depara com os vizinhos bastante racistas, são extremamente tóxicos. E já começam, ao chegarem na casa, já começam a sentir alguma coisa ali na casa. A primeira personagem a sentir é a criancinha menor. Ela acaba, numa noite, enxergando a professora dela que ela tem num livro e tudo. Depois, o próprio marido começa a enxergar um personagem lá no serviço dele. Esse personagem, gente, eu vou colocar aqui na tela, ele representa o Blackface. Para quem não sabe, o Blackface já tem mais de 200 anos, que é uma coisa extremamente racista, é uma coisa extremamente preconceituosa. O que acontecia? Antigamente, quando os negros não podiam subir no palco ou aparecer na televisão, atores brancos, atrizes brancas, pintavam a cara de preto para interpretar um personagem negro. Então, ao longo do tempo, foi se conscientizando que isso é uma atitude extremamente racista. E o Henry acabou enxergando um Blackface, um artista pintado de preto, e tem toda uma metáfora em cima disso, beleza? E como eu disse, quem que é essa entidade que está aparecendo para as pessoas? A gente começa a descobrir depois que aparece para a Lucky, né? Que acaba aparecendo o Homem do Chapéu, né? O Homem do Chapéu Preto, que futuramente a gente descobre o que aconteceu de fato com aquela entidade, tá? Nós partimos, então, lá para o episódio 9, onde que conta a história desse ser, alguma coisa, né? A gente acaba conhecendo que lá atrás, né? Tempos atrás, começa o episódio e é demonstrado um personagem que se chama Eps, tá? Que era um senhor ali, bastante religioso, que ele é como se fosse um líder ali de uma comunidade que estava sendo construída, uma comunidade religiosa. E ali o episódio abre e ele acaba encontrando uma criancinha chamada Miles, tá? Essa comunidade, no episódio, tem um fim trágico, né? Envolvendo ali a fé das pessoas, o racismo, o preconceito das pessoas e tem um final bastante trágico. E o Eps, tá? Tava com esse Miles e o Miles acaba se demonstrando, né? Que é uma entidade, é um demônio, não sabemos ao certo, mas é um ser maligno e propõe para o Eps o seguinte, eu te dou a imortalidade, né? Sua alma fica em imortalidade se você conseguir coletar almas de pessoas com coração puro. O Eps aceita e ele acaba se transformando nessa entidade, né? Que vai acabar coletando as almas. E esse local dessa comunidade que acabou sendo devastada por esse acontecimento é o mesmo local onde que a família Emory chega, né? Que é essa comunidade de pessoas brancas lá no futuro, né? Na década de 50 já, que é onde que se passa a série. Então, o Eps, né? Que se transformou nesse ser, né? O homem do chapéu preto, ele acaba, então, por esse seu racismo, esse preconceito, procurando, né? Indo atrás das famílias negras que mudam para aquele bairro e ele tenta, então, coletar as almas deles. E ele aparece de diversas formas, né? Ele apareceu para a Lucky como sua fisionomia normal, né? Que é o velho do chapéu preto. O Henry apareceu o artista blackface. A menina mais nova apareceu a professora. E a menina mais velha, né? A criança mais velha que vai para a escola, ela... O Eps acaba se transformando em uma menina branca. Porque essa menina, ela queria muito ser aceita na sociedade e ela acha que sendo aceita é apenas se ela fosse uma pessoa branca, tá? Então, ele acaba se... né? Se tentando atrair, tentando quebrar o vínculo da família, beleza? E vocês também podem interpretar toda a série, né? Da parte sobrenatural, que é uma metáfora como que essa pressão, esse racismo, como ele afeta a cabeça das pessoas que sofrem isso diariamente, né? Corrompendo elas, forçando elas a fazerem coisas que elas não queriam. Tudo que elas querem é viver em paz, sabe? Em harmonia e ser aceito na sociedade. É uma série impactante. É uma série muito bem produzida, tá? E como eu disse no começo do vídeo, a série é de terror, mas a gente sente mais medo, mais repulsa quando os humanos ali, quando os vizinhos ou os colegas de trabalho do Henry ou até mesmo aquele grupo de pessoas lá do primeiro episódio aparecem, é nesses momentos que nós sentimos mais medo, repulsa, e a série reflerta bem nisso, mostra pra gente a crueldade do ser humano e o final é muito esperançoso, né? O final mostra a união e que a união da família pode enfrentar tudo, não é fácil, mas pode sim enfrentar tudo. Uma baita série de terror, né? Que tem essas coisas meio de maldição, de demônios, mas mescla bastante ali a questão do drama, questão do racismo, com boas atuações, com uma boa montagem, uma montagem diferente, tá? A transição também das cenas é interessante, trilha sonora impacta bem as cenas de forma interessante, sabe? De forma bem objetiva pra transmitir a mensagem e eu estou muito ansioso pra segunda temporada, sem dúvida a melhor série que eu assisti em 2021, tá? Espero que vocês tenham gostado, como eu disse, eu dei nota 10 pra série, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam novamente, pessoal, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e me sigam no Instagram, tá? E vocês, vão assistir outros? Deixa aqui nos comentários, vai lá no meu Instagram, manda o direct, depois me fala o que vocês acharam, beleza? Forte abraço pra vocês, até mais, tchau pessoal!